Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E quadrilha especializada em roubos de caminhões é presa e três vítimas são resgatadas. A ação ocorreu na região de Presidente Prudente. Seis pessoas foram detidas, uma arma de fogo apreendida e um caminhão recuperado. A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, prendeu seis integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de caminhões na manhã de sexta-feira, na região de Presidente Prudente, no interior do Estado. Na ação, três vítimas foram resgatadas. Uma equipe do tático ostensivo rodoviário realizava patrulhamento pela rodovia Raposo Tavares, à altura de Presidente Prudente, quando observou um veículo Fiat Siena se afastando de um caminhão, em atitude suspeita, e deu ordem de parada a seus dois ocupantes. O pedido não foi acatado pela dupla, que fugiu, sendo acompanhada e alcançada pelos militares. No interior do carro foram encontrados capacetes de proteção e crachás semelhantes aos localizados com um grupo criminoso preso recentemente na região pela prática de roubos de caminhões, o que levantou ainda mais suspeitas da equipe do TOR. E, diante dos fatos, a dupla foi detida e os policiais retornaram ao local onde ela foi vista inicialmente. No endereço, abordaram o motorista do caminhão, que alegou não ser proprietário do veículo, e disse que a carreta tinha sido entregue a ele pelos dois detidos para que apenas realizasse o seu transporte até um local a combinar. Entrevistados separadamente, no entanto, os três homens confessaram o crime de roubo e indicaram a localização do cativeiro, onde o verdadeiro motorista do caminhão estava sendo mantido. No local, em uma chácara, em Regente Feijó, os policiais rodoviários localizaram três vítimas amarradas e sob efeito de remédio, as quais foram encaminhadas à Santa Casa de Martinópolis. Duas delas, segundo o apurado, foram abordadas pelo grupo durante outro roubo a caminhão. Em busca nas proximidades do cativeiro, outros três integrantes da quadrilha foram localizados e presos, sendo um revólver calibre .38, produto de furto apreendido. O caminhão de uma das vítimas foi restituído e o carro usado pela quadrilha recolhido, assim como sete celulares, cartelas de comprimidos e demais objetos. Exames periciais foram solicitados e os seis autores levados à primeira DP, Delegacia de Investigações Gerais, aliás, a DIG, da Divisão Especializada de Investigações Criminais do DEIC, de Presidente Prudente. Na unidade, eles foram autuados em flagrante por sequestro e cárcere privado, roubo de veículo, receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tortura e promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa. A prisão preventiva do grupo foi solicitada e todos os presos encaminhados ao cárcere, onde permanece à disposição da Justiça. Assista o vídeo da polícia, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. 26 de novembro de 2021, 2º Batalhão de Polícia Rodoviária. Equipe Tor, 2ª CIA, Presidente Prudente, durante patrulhamento tático ostensivo rodoviário pela SP 270, rodovia Raposo Tavares, nas proximidades do quilômetro 563, a equipe observou um veículo Fiat Sena, ocupado por dois indivíduos. O veículo se envolvia a alta velocidade. Ao tentar abordar, o veículo evadiu-se da fiscalização. A equipe logrou o êxito em realizar a abordagem, que de imediato os ocupantes do veículo acabaram confessando ser integrantes de uma organização criminosa de roubo de veículo de carga. localizado no interior do veículo, alguns crachás utilizados na ação, medicamentos utilizados para dopar as vítimas. Na sequência, disseram que havia um veículo produto de roubo nas imediações, onde foi localizado um terceiro indivíduo na condução de um veículo de carga. Indagado referente às vítimas, informaram a localização do cativeiro. A equipe efetuou diligência no local, localizando três vítimas, sendo dois masculinos e um feminino, sobre efeito de remédios. Tendo a informação que havia mais três participantes na ação, sendo mais dois masculinos e um feminino, iniciamos patrulhamento nas imediações, onde logramos êxito em localizar, em meio ao matagal, as três pessoas, sendo um feminino e dois masculinos, que acabaram também confessando ser participantes da ação. Na bolsa da mulher, foi localizada uma arma-revólver 38, com seis cartuchos intactos. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Se inscreva.